Antes de começar o vídeo... Ai! Ele já comeu o ovo dele, gente. Olha. Incrível, né? Incrível como essa pessoa não para de comer. E aí, meu povo? Bem-vindo ao meu canal novamente. Estamos aqui... Estamos aqui pra fazer o quê? Você sabe? Eu também não sei. Nós estamos aqui para o quê? Quem decora melhor o ovo. Isso! E eu estou aqui com essa escandalosa do meu lado. Vocês já conhecem como... Galera, é o seguinte. Mas como vai funcionar isso, galera? A gente vai rechear os nossos negócios aqui. Aí vocês vão botar no Instagram dele, né? No meu Instagram. Que vai estar aqui. Vai estar aparecendo aqui. E vai estar aparecendo lá no link da descrição. Aí vocês vão fazer uma enquete lá. Vocês vão botar lá, beleza? Aí vai tirar a cola, vai por causa da... Beleza? Então a gente vai rechear a compra. Vamos lá começar. E antes de começar o vídeo, se inscreve no canal. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e... Ative o sininho para receber todos os vídeos e as notificações. Beleza, galera? É. O banana de pijama. Como que vai acontecer? A gente vai tirar a pedra, papel e tesoura. E aí quem ganhar vai começar primeiro escolhendo os itens que tem aqui. O que é os itens que tem aqui? Brigadeiro Brão. Brigadeiro. MN. Granulado colorido. Granulado azul. Esses tubinhos, ó. Eu acho que vocês conhecem, gente. De brigadeiro. Esse aqui é famoso por colocar no milkshake essas coisas no sorvete. De brigadeiro de trufa. E aqui é o granulado de brigadeiro. Ah, e tem esse daqui, ó. Que o Kevin gosta, né? Você gosta desse, gente? Esse aqui já tem no ovo. Já tem no ovo, é. Mostra lá. Ó, galera, tá vendo? Já tem, ó. Tá vendo essas bolinhas brancas? O que que tem? É pra ficar grudante, né? Ele acabou de quebrar o ovo. Ele acabou de quebrar o ovo. Já perde o ponto. Aí, esse negócio pra quê, galera? É pra encher, pra encher, pra fazer uma massa. Mas aí não precisa pra... Entendeu? E, ó. Ó, se eu tirar brigadeiro branco, ele não pode pegar meu brigadeiro branco. E assim, nem eu pegar o dele, nem ele pegar o meu. É, então vamos começar. Pedra, papel, tesoura. Iiiiiiiiuh! Que merda. Parabéns, caralho! Uh, uh, uh. Ó, vou colocar M&M's, tá, galera? M&M's. E vou fazer um negócio bem legal. Gente, cada... Tipo, eu tenho minha rodada, só posso escolher um deles. Mas, galera, eu acho que eu fiz merda. Como eu escolhi, né? Eu posso comer. Ó. Eu vou dividir vários negócios, vamos ver. Não tá topo, hein? Agora não, deixa eu separar agora. Não, agora é minha rodada. Eu vou escolher o quê? O brigadeiro branco, gente, ó. O brigadeiro branco. Então vamos lá. Vou passar aqui. Eu não gosto de brigadeiro branco, eu gosto de brigadeiro marrom. A produção agora acabou de avisar que tem o leitinho também, ó. Que agora pode escolher, gente. E já foi minha rodada, gente, ó. Coloquei... É. Brigadeiro branco. Coloquei brigadeiro branco. Galera, eu fiz merda. Eu podia ter colocado isso aqui. Agora pode escolher, né? Pode. Então eu vou fazer uma estratégia, gente, ó. Tá vendo isso aqui? Eu vou tirar... É meu! Eu vou tirar. E vou colocar o brigadeiro. Brigadeiro normal. Minha amiga não escolheu esse brigadeiro branco, que eu não gosto. Eu gosto de brigadeiro marrom. Não gosto. Eu vou colocar o ovo. Quer ver, galera? Ah, vem de repente novo. Ah, viado. Melhor pra mim. Peraí, porque as pessoas vão voltar no seu, só vagabundo. Peraí, galera. Aí, beleza, beleza. Entendeu? Coloquei brigadeiro aqui, ó. Olha, mena. Coloquei brigadeiro, ó. Agora vou colocar o M&M. Pensada aqui, ó. Eu acho que vou colocar aqui. Porque ele vai grudar. Na b***a. Nossa, é tudo corante. Que... Ô, meu patutinho é água, véi. Ô, eu tô sabotando minhas cores, galera. Aí, galera, ó. Meu gosto fica rodando o ovo. Aqui, galera. Vamos ficar, ó. O quê? Não é pra rir, gente. Não é pra rir. Vai você. Tá. Agora é minha rodada. Vamos ver. Eu vou escolher um tubinho. Vou escolher esse aqui, ó. De trufas. Nossa, gente. Vem bastante. Ó. Vem bastante até. É, ó. Acho que eu só vou usar um, gente. Peraí, deixa eu pensar. Você vai usar um só? Uhum. Ficou fraco, hein? Isso aí ficou fraco, hein? Ficou fraco, Zé, hein? Agora, o que que eu vou escolher? Ó, tem leite ninho, tem tubinho, tem... Outro que é um lado, outro que é um lado, outro que é um lado. Acho que eu vou escolher o tubinho também. Por que mais eu me encerrolo com o meu tubinho também? Toma aí. É... É isso aí, né, gente? Vocês estão vendo. Eu vou usar o tubinho. Eu vou usar o tubinho. Vou colocar bem aqui, ó. Peraí, velho. Certo? Eu vou usar um assim. Um pouco mesmo. Então, galera, ó. Uma coisa. Agora, uma vez dele. Gente, eu vou pegar isso aqui, ó. Granulado colorido. E vamos, né, usar. O que vem de novo meu ovo. É sério, olha lá como ficou tudo aqui. Gente, não é pra rir, sério. Não é pra rir. Não, o dele ficou bonito, hein? Ah, acho que eu vou perder. Pronto. Vou tentar mostrar, gente. Peraí. Ó, tentar não derrubar. Porque se ele cair... Aí, gente, ó. Depois, é, vai ter uma foto, tá, gente? Pra mostrar tudo. Vai, Kevin, agora é sua vez. Eu vou usar o azul. Porque é meio chamativo, ó. Tá vendo? Eu vou usar o azul agora. Peraí. Ó. Tá bonito, hein? Gente, vocês não vão acreditar. No meio do vídeo, a produção lembra das coisas. Ó. Os bombonzinhos, ó. Pra colocar em cima do... Do... Do ovo. Vocês não viram de quando até o final do vídeo vai ter mais coisas. Vai, ó, é. Galera, vai ficar assim, ó. Olha isso, ó. Que coisa linda! Aqui, ó. Dá, tipo assim, ó. Chupar. Ó, tio, eu fiz e comendo pra acabar. Gente, agora tem... Brigadeiro de chocolate. Os bombons. Leitininho. E esse aqui de arroz. Isso o Kevin ama. Amei. Então, eu vou escolher... Olha, quase caiu. Eu vou escolher o leitinho. Ah, não! Leitininho. Ó, véi! Veio que eu não queria, só não posso. Ai, minhas coisas. Não! Ah, você estragou. Você estragou, véi. Você tava bonito, você estragou. Fando de ser mesmo. Ah, não sei o povo, né? O povo vai gostar. Ó! Gente, eu estraguei. Eu tô falando que você estragou? Eu estraguei. Vou tentar consertar. Ah, na próxima rodada eu tenho que consertar. Vai, agora é a sua vez. Agora? Agora é a minha vez, galera. Ah, galera! Eu vou escolher as trufas, ó. Tem essas redondinhas. Tem essas quadradinhas com formato de coração, essas coisas, morango. Galera, eu vou colocar isso aqui, ó. Vou enfeitar. Milas. Só de um lápis, ó. Tem isso. Já deu. Galera, enfeitei com as trufas. Aqui, ó. O meu tá muito mais bonito que tudo é. Pode ter certeza, ó. Enfeitei, galera. Imagina, eu viro e cai tudo. Uh, vai. Agora eu vou escolher esse aqui, ó. É, dá pra bombar aí, Igor. Comer, eu comei. Agora sou eu? Uhum. Já se pudei, sabe por quê? Ah, gente. Eu escolhi o outro bombom. Eu posso escolher o outro bombom. Que ótimo. Tem que colocar bem aqui, ó. Ah, não, viado. Nossa, tô lindo. Ficou lindo, até quebrar. Vê? Me deu. Olha, meu Deus. Fala isso aqui. Isso aqui não ficou... Meu Deus, gente. Isso aqui não ficou bonito, galera. Olha só. Olha isso. Ah, não, viado. Não, viado. O pé ficou. Ah, do prato. Assim, ó. Eu posso. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, galera. Com licença, né, gente? Com licença, né? Olha só, gente. Vê se não ficou bonito. Ficou bonito! Gente, agora se você quiser vai ficar com o mar ruim. Com o arroz, gente. Eu gosto do arroz. Não é arroz, galera. É um negocinho de comer. Gente, é flocos de arroz. Eu vou mar ruim. Se não deu. Pronto, gente. Acabei o meu. Agora vai ter um prêmio de cada ovo. Do Kevin e do meu. Então vamos lá. Gente, a gente vai tirar foto pra vocês votar no Instagram. Olha isso aqui que ele fez. Ele derrubou tudo, Kevin. Eu peguei aqui, ó. E o vídeo acaba por aqui, gente. Muito... Muito obrigado por ter assistido... Não! O meu não! Você não vai comer o meu não. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal. Deixe o seu... Deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho. Siga nas redes sociais. Siga ele também. E tchau! Tchau!